Olá, sou o professor José Luiz, eu vou explicar hoje aqui para vocês o que é o ponto de restauração do Windows e como criar um ponto de restauração, até dar uma dobrada na língua aí para falar. Bom, eu vou entrar aqui no painel de controle, eu vou vir aqui no menu iniciar, eu vou digitar painel, ele vai aparecer aqui o painel de controle, aqui no painel eu vou vir aqui nessa aba exibir por, aí você deixa marcado ou ícones grandes ou pequenos, eu vou entrar aqui no programas e recursos, cadê ele? Aqui no programas e recursos eu consigo ver quais são os programas que eu tenho instalado, eu posso ordenar aqui por data para ver qual que foi o primeiro ou qual que foi o último instalado, então no caso aqui o último que eu estarei foi o GIMP, então o que é o ponto de restauração? Então, toda vez antes de instalar um programa, antes de instalar um jogo, o ideal é que você crie um ponto de restauração, por quê? Já aconteceu muitas vezes comigo, eu sei que já aconteceu com muita gente, de você instalar um programa e depois daquilo o seu computador começar a travar, ficar lento, começar a aparecer alguns erros, tá? E depois que você nota esses erros, aí qual que é a solução? É restaurar o sistema, mas se você não criou um ponto antes, você não consegue, tá? Então, antes de instalar esse GIMP aqui que foi o último, o que eu fiz? Eu vim aqui no menu iniciar e ali eu digitei restauração, aí já apareceu, criar ponto de restauração, aí eu vim aqui no criar e coloquei aqui o nome GIMP e criei, eu vou criar um aqui como exemplo, vou chamar de exemplo mesmo, clico no criar, o que ele está fazendo? Ele está criando uma cópia do meu Windows do jeito que o meu Windows está agora, então, se o meu Windows vir a dar algum erro, o que ele vai fazer? Eu vou voltar aqui depois e vou restaurar o meu Windows do jeito que ele era antes, tá? Então, como se voltasse no passado aí, né? Eu vou clicar em fechar, beleza, já está criado. Aí fui lá, instalei o GIMP, no mesmo dia ou no dia seguinte eu percebi que o computador começou a ficar lento, começou a travar, começou a aparecer alguns erros aí, aí o que eu faço? É o mesmo processo, vou lá embaixo no pesquisar, digito restauração, ele já vai aparecer. Aí, ao invés de criar agora, eu vou vir aqui no restaurar, restauração. Aí, aqui no ponto de restauração, ele vai mostrar para mim qual foi o último criado, ou eu posso vir aqui e escolher um, ó. Eu vou dar um avançar, aí eu tenho aqui o exemplo, que foi o que eu acabei de criar, e tem aqui o GIMP, que ele mostra para mim, ó, a data e a hora. Se eu clicar aqui e avançar, aliás, antes de clicar aqui e avançar, você tem que fechar tudo que está aberto, tá? Fecha tudo, aí você vem, clica lá naquele ponto que você criou e manda avançar. Ele vai pedir para reiniciar o computador, ele vai reiniciar automaticamente aí. Quando ele voltar, ele vai voltar como se ele não tivesse sido instalado esse programa que deu problema. Ou seja, o problema que esse programa gerou, ele não vai existir mais. Então, isso aí é muito interessante assim, né? É como se, antes de fazer alguma coisa, eu criasse uma cópia do tempo, né? Aí, eu vou lá e faço. Se der errado, eu volto no tempo como se eu não tivesse feito, né? Isso aí, na vida, seria ótimo. Infelizmente, não tem essa opção, né? Mas no computador tem. Então, use e abuse dessa opção. Já me salvou várias vezes. Em alguns casos, se você não faz isso aqui, você vai lá, baixa um programa, instala, ele corrompe o seu Windows e você não tem nenhum ponto aqui para voltar. Aí, o que tem que fazer? Formatar o computador. E tem muita gente que até tem o ponto salvo ali, mas leva para formatar, apaga lá para formatar e não sabe que é só vir aqui e voltar o computador do jeito que era antes. Certo? Então, fica essa dica aí para vocês. Quem não conhecia aí, vale a pena conhecer. Quem não usa, vale a pena usar. E quem já conhecia aí, relembrou a importância dessa função aí do sistema. Ela não está aí à toa. Ok? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal e compartilha nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.